Caríssimos irmãos e irmãs, nós hoje dia 13 de outubro de 2017, nós estamos comemorando o centenário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, que culminou com aquele conhecido milagre do sol, em que o sol dançou diante de mais de setenta mil pessoas reunidas, setenta mil pessoas, não setenta mil católicos, setenta mil pessoas que criam na mensagem de Nossa Senhora em Fátima, não, setenta mil pessoas, dentre elas, pessoas que tinham ido para lá só para testificar de que era mentira, de que aquela história, aquela mensagem de Fátima era mentirosa, de que aquele anúncio feito por Nossa Senhora era infundado, por quê? Porque não era de Nossa Senhora coisíssima nenhuma, então muitos foram para lá, porque no mês anterior, no dia 13 de setembro, as crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia, disseram que Nossa Senhora daria um sinal inequívoco no dia 13 de outubro, então a cova da Iria, o local lá das aparições, estava apinhado de gente, muitos ali, muitos ali, com câmeras fotográficas, para, uns para ver e guardar, testificar o que iria acontecer, e a grande maioria, muitos ali, apenas por curiosidade, e outros para ver, será mesmo o que vai acontecer, pois bem, o milagre do sol acontece, primeiramente, uma chuva torrencial, que já tinha deixado o local encharcado, lameado, e as pessoas ali, em meio àquela chuva tremenda, de uma hora para outra, a chuva para, o céu se abre, e o sol começa a dançar no céu, diante de todos, e, secando-lhe a roupa, imediatamente, as pessoas que até então estavam encharcadas, de uma hora para outra, já estavam secas, e o sol dançando, e como que vindo ao encontro, das pessoas que estavam ali, observando, que até mesmo, o grande jornal da época, o século, um jornal maçom, que tinha ido para, mostrar, que aquilo era a invenção, dos católicos supersticiosos, e que queriam, ganhar, um maior número de pessoas, a Europa estava sendo tomada, por um modernismo, por uma modernidade, em que afastava de Deus, imagine, em 1910, eles tinham já legalizado o divórcio, que até então, tinha sido um escândalo, para a igreja, para os fiéis católicos da época, pois bem, até aquele jornal maçom, testificou, depois, o dono do jornal, mandou demitir aquele jornalista, e destruir, todos os exemplares, possíveis, mas existem, até hoje, exemplares, lá, do jornal, o século, testificando aquele acontecimento, muito bem, meus santos, o que é que Nossa Senhora, porquê que Nossa Senhora, faz aquele milagre, para testificar, para provar, a veracidade, da sua mensagem, e se nós quiséssemos aqui, resumir, a mensagem de Nossa Senhora, o que é que nós, como é que nós poderíamos resumir, a mensagem de Nossa Senhora, poderia ser resumida, em algumas súplicas, rezai, rezai muito, o terço, rezai o terço, todos os dias, e fazeis sacrifício, pelos pecadores, para que eles não vão para o inferno, meus irmãos, de uma maneira simplificada, nós poderíamos apresentar, esta mensagem, rezar o terço, todos os dias, para que as pessoas, para que as almas, não se percam, indo para o inferno, cem anos depois, estamos aqui nós, no dia 13 de outubro, do ano de 2017, e nós nos perguntamos, nós levamos a sério, este pedido, de Nossa Senhora? Aquilo, aquilo, ela veio do céu, para fazer um milagre, estrondoso, para, suplicar, meus filhos, rezem o terço, e o rezem, todos os dias, e rezem, pela conversão, dos pecadores, para que eles, não vão para o inferno, isto é, não apenas, rezar, por nós, mas rezar, pela conversão, dos pecadores, rezar, por aqueles, que necessitam, pelos nossos irmãos, rezar, pelos nossos sacerdotes, rezar, por aqueles, por quem ninguém reza, a primeira leitura, de hoje, nos apresenta, um cenário triste, retirada, do livro, do profeta Joel, ponde vestes, e chorais sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai no templo, deitai-vos em sacos, a casa de vosso Deus, está vazia, de oblações, e sacrifícios, o profeta Joel, chamando, os ministros, de Deus, mas, a todo o povo de Deus, a rezar, a fazer penitência, porque a casa de Deus, está vazia, nossa senhora, em Salete, que apareceu chorando, por quê? Porque os fiéis, não levavam em conta, sequer, por exemplo, a missa dominical, nós temos parentes, que às vezes, não vão à missa dominical, nós temos amigos, que vivem no pecado, como se na virtude, vivessem, nós temos conhecidos, vizinhos, pessoas, que nós, pelo menos, na nossa visão humana, nós vemos, que eles estão, caminhando, para o inferno, e a pergunta é, e o que nós fazemos? Tocamos a vida, tocamos em frente, vamos vivendo, vida que vai, isto é, mas não foi, por causa disso, que Nossa Senhora, exatamente, apareceu, dizendo, rezem por eles, vocês, tem a missão, de rezar, pela conversão, dos pecadores, uma outra frase, de Nossa Senhora, tão conhecida, muitas almas, se perdem, porque não há, quem por elas, faça sacrifício, muitas almas, se perdem, porque não há, quem faça penitência, por elas, e nós, o que estamos fazendo? Estamos levando a sério, esta súplica, de Nossa Senhora, e rezando, rezando pela conversão, dos pecadores, por esses dias, eu atendi a uma pessoa, que, é, quando a gente recebe, uma graça, e a gente vê, de uma maneira nova, aquilo que sempre, aquilo que, que já sabia, porque, eu acredito, que essa pessoa, já sabia disso, mas, eu percebi, que ela, tinha visto, ela, tinha percebido, de uma maneira, diferente, essa pessoa, quando jovem, quando mais jovem, tinha sido, encaminhada, para o pecado, por um colega, aquele seu colega, o levou, a uma vida, de pecado, esta pessoa, começou, a se aproximar, de Deus, e aí, num dia, estava participando, rezando o texto, e descobriu, que, a oração, do texto, quando feita, em comunidade, quando feita, em grupo, é uma oração, indulgenciada, e que poderia, ser oferecida, a alguém, e aí, essa pessoa, disse, nossa, quer dizer então, que eu posso oferecer, por aquele meu amigo, que me levou, para o pecado, porque, ele está tão perdido, ninguém reza por ele, ninguém reza, porque ele não é católico, a família não é católica, ninguém é católico, ninguém reza por ele, eu posso rezar por ele, a pessoa, talvez, nem tenha percebido, mas, foi uma graça, de Nossa Senhora, de ele perceber, aquilo, que ela havia pedido, que há cem anos, ela vem, dizendo, de uma maneira, muito mais clara, que nós devemos, rezar pelos pecadores, e que muita gente, se perde, porque nós, não rezamos, por elas, rezaia o texto, e rezaia o texto, todos os dias, se os pais, fizessem, mais penitência, pelos seus filhos, se os pais, rezassem o texto, se os pais, estivessem, mais preocupados, em dar a salvação, aos seus filhos, do que escola, roupa, comida, e saúde, eu não estou falando, que escola, roupa, comida, e saúde, não sejam importantes, mas, são, superfluos, são, insignificantes, se comparados, com a salvação, eterna, quando você percebe, que o seu filho, a sua filha, está, se afastando, de Deus, está, colocando Deus, está vivendo, como se Deus, não existisse, está vivendo, como se Deus, não fosse tão importante, assim, e você ali, pai e mãe, começa, a oferecer, sacrifícios, a oferecer, penitências, a rezar, o texto, e se você, já rezava o texto, rezando um texto, a mais, e dizendo, minha mãe, a senhora, pediu, que nós, rezássemos, pelos pecadores, e a senhora, disse, que muitas almas, se perdiam, porque não havia, quem por elas, rezasse, eu estou rezando, então, que ela não se perca, eu estou rezando, minha mãe, pelos meus filhos, e me comprometo, com a senhora, a fazer, penitência, por eles, a fazer, uma pequena que seja, uma pequena penitência, todos os dias, pela salvação, dos meus filhos, eu não tenho dúvidas, meu santo, que nossa senhora, não venha atender, e não venha, a receber, com agrado, essas suas preces, porque foi exatamente, esse, o seu pedido, quando o Padre Pio, se oferece, pela santificação, dos pecadores, e de um modo, todo particular, pelos sacerdotes, quando Santa Teresinha, se oferece, como holocausto, pela conversão, dos pecadores, quando, Teresa de Calcutá, se oferece, ela, aceita, sofrer, toda aquela escuridão, e toda aquela dor interior, porque ela sentia, ela fez a experiência, de se sentir, rejeitada, e não amada, por Deus, ela fez a experiência, de alguma maneira, a experiência, do inferno, imaginem, ela, nos seus escritos, dizendo, eu não me sinto amada, mas, não só, eu não me sinto amada, eu me sinto, rejeitada, por Deus, ela sabia, por fé, que Deus, não a rejeitava, mas, ela, no seu coração, ela se sentia, rejeitada, não querida, não amada, preterida, colocada de lado, e ela ali, vivendo, um holocausto, porque, não é que ela se sentia, rejeitada, preterida, esquecida, não amada, vivendo tranquilamente, até mesmo, numa congregação, não, ela se sentia, preterida, não amada, rejeitada, deixada de lado, vivendo uma vida, de extrema pobreza, e serviço, por nosso Senhor, e ela dizia, Senhor, se isso, servir, para a salvação, das almas, eu aceito, viver isso, por toda a eternidade, se fosse possível, nós vemos aqui, uma perfeita unidade, a esta súplica, de Nossa Senhora, muitas almas, se perdem, porque, não há quem, por elas, se sacrifiquem, rezem o texto, rezem o texto, todos os dias, vamos levar a sério, meus irmãos, vamos levar a sério, este pedido, de Nossa Senhora, vamos começar, se você não reza, a rezar o texto, todos os dias, se você já reza, reze com mais piedade, reze com mais devoção, reze com mais amor, e se possível for, acrescente, nem que seja, alguns mistérios, algumas dezenas, se possível for, e ofereça, pela conversão dos pecadores, pela santificação, dos sacerdotes, pelo crescimento, da igreja, para que o reino de Cristo, cresça cada vez mais, ofereça, pela salvação, da sua família, para que com a graça de Deus, um dia, você esteja no céu, com todos os seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares, que a sua família, esteja inteira, no céu, porque Deus, misericordiosamente, quis se servir, daquela oração, tão pequena, mas feita, com tão grande amor, para salvar, toda a sua família, de modo que você diga, minha mãe, eu só rezei, um terço, e ofereci, pela conversão, e pela santificação, dos pecadores, e só isso, salvou a tantos, só isso, um pequeno sacrifício, uma pequena obediência, é a obediência, de Naaman, que entra lá no rio, e se banha, sete vezes, e com aquele gesto, tão pequeno, ficou curado, da lepra, foi a obediência, dos apóstolos, que recolheram, alguns pães, e alguns peixes, e nosso Senhor, os multiplicou, é a obediência, de Pedro, que disse, eu já, pesquei, tentei pescar, a noite inteira, mas, em atenção, a tua palavra, eu lançarei, novamente, as redes, obediência, sejamos obedientes, a Nossa Senhora, levemos a sério, este seu pedido, rezar o texto, e rezar todos os dias, e oferecer, pela conversão, dos pecadores, e aí, você pode, especificar, os pecadores, os meus filhos, as minhas filhas, os meus familiares, os meus amigos, aqueles sacerdotes, os bispos, pelo meu Papa, pela igreja inteira, pelo mundo inteiro, hoje, meus santos, é um dia, indulgenciado, sim, lembra que eu falei, a respeito da indulgência, pois bem, hoje é um dia, indulgenciado, a igreja, oferece, indulgência plenária, àqueles, que se colocarem, diante de uma imagem, de Nossa Senhora de Fátima, exposta, publicamente, aqueles que rezarem, um Pai Nosso, e um creio, naquelas condições, normais, tendo-se confessado, ou estando em estado de graça, comungando, rezando pelo Papa, que você pode depois rezar, um Ave Maria, e um Pai Nosso, e oferecer pelo Papa Francisco, mas, se nos colocarmos, diante da imagem, de Nossa Senhora, e rezarmos, um Pai Nosso, e um creio, a igreja, pelas mãos, de Nossa Senhora, nos oferecerá, indulgência plenária, e nós poderemos, aplicá-la, a nós, nós poderemos, aplicá-la, a alguém, por quem queremos oferecer, nós podemos, aplicá-la, aos mortos, ou algum falecido, em particular, e se nós tivermos, a alegria, de sermos, consagrados, a ela, nós não, nos daremos, ao trabalho, de, escolher, para quem, iremos oferecer, nós ofereceremos, a nossa mãe, e ela, dispensará, a quem for, mais adequado, então, eu convidaria, que nós, aqueles que puderem, que fiquem de joelhos, os que não, que fiquem de pé, e que, rezemos, um Pai Nosso, e um creio, que são as orações, necessárias, para alcançar, a indulgência plenária, depois, se você não se confessou, num período, de oito dias, você pode ainda, se confessar, se já estiver, em estado de graça, e vai comungar, não é necessário, e, depois da comunhão, ou depois da missa, reze pelo Santo Padre, o Papa, estes pequenos atos, de oração, nos concederão, a graça, da indulgência plenária, Nossa Senhora de Fátima, eu me esqueci, tem que haver, uma invocação, a Nossa Senhora de Fátima,